Nesta data, a Polícia Civil está desenvolvendo a operação colheita comandados de prisão que o posto e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de Manhoaçu, Martins Soares, Iluna, no Espírito Santo, Reduto, São Pedro dos Ferros e Nova Lima, além de Simonésia. Essa operação visa desmantelar uma organização criminosa destinada ao tráfico de drogas e foi identificada a partir de investigações realizadas pela Delegacia Regional de Ponte Nova quando foi verificado que um preso aqui da região de Manhoaçu custodiado no complexo penitenciário de Ponte Nova lá gerenciava o tráfico de drogas aqui na região e transferido para Ponte Nova começava a sua influência também lá na cidade de Ponte Nova. Foi identificado que comparsas traziam drogas de São Paulo até o sítio Iluna, no Espírito Santo e de lá essas drogas eram distribuídas. Até o momento já foram cumpridos sete condados de prisão, foram apreendidos um quilo de maconha, uma arma de fogo e as diligências ainda estão em Ponte.